E aí, meninos do joia! Estamos continuando atrás do Deus Solote, nesse buraco quente, 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 pra ver se a gente encontra esse bendito... Aqui é o despertar do espelho... Ah, aqui é o seguinte, é perseguir o Solote. Tá aqui o mapa e encontrar, né, descobrir a fortaleza dele. E é lá que o pau vai comer. E é o seguinte, aqui nós estamos na penúltima fase. Caraca! Esse joguinho parece que é uma bobeirinha. Ele é curto, na verdade ele é curto sim, cara, mas ele tem seu grau de dificuldade. Peraí, vamos destruir esse bicho aqui? Opa! Sem o escudo ele não é nada. Bora lá? Vai pra lá! Pronto! Joia, joia! Bom... Seguindo a trajetória do mapa, a gente vai vir por aqui, ó. Quer ver? Opa! Aparece de tudo aqui na frente, né? Então vamos... Detornar os bichos. Ah, tá! Essa escopeta que eu tô usando aqui, ó. É uma escopeta... Escopeta! Escopeta! Escopeta de prata! Vocês vão achar... Ela nessa fase aqui. Peraí que eu vou... Já mostro. Peraí, deixa eu desligar esse bichão aqui. Pronto. Explode, bicho! Explode, bicho! Isso. Então tá, vamos pegar a munição. Sangue, o que precisamos, né? E a gente vai cair nessa portinha de cá. Isso. Desce, Lara. Como vocês estão acostumados, o bicho é o que não falta, né? Beleza. Agora. Aí, outro churlote aí. Isso não é maravilhoso? Esse é o mundo que eu conheço há dois mil anos. Minha prisão se tornou o meu reino e, logo, será o seu grau! Pô, bagaça, velho, hein? Bom. É o seguinte. Vocês veem que no escudo desse bicho aí... Peraí. Tem um tipo de um... É a cabeça de um bicho, né? Uma coisa assim. Na verdade, é a chave desse portão aqui que o churlote tava. Então é o seguinte. Já derrubamos... Já quebramos o escudo dele. Desse bicho. Precisamos de mais três daquele... Desse emblema aqui. Pra podermos abrir o portão. Então... Peraí. Vamos fazer nossa parte aqui. Vamos destruir todo mundo. Que tá ali, ó. Olha lá. O emblema tá bem ali, ó. Deixa eu ver se eu acabo com esses bichos aí pra parar de encher o saco. Uh, cacilda. Vai pra lá. Uh. Esse método de enrolada lá é muito bom, cara. Você consegue escapar de um... Ai. Agora não, mas... Você consegue escapar de umas boas aqui. Ai. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Já vem mais. Vem pra cima. Ih, tô errando as lanças. Vem pra cima. Ai, Jesus. Vai, vai, vai. Pronto. Não, tem essas caveiras chatas aqui. Vai pra lá. Sai pra lá. Peraí. Pelo menos deita aí que eu coloco uma mina aqui. Pronto. Isso é a mesma coisa. Eita, fé. Mesma coisa. Coloco uma mina aqui e... Acabo com a... Graça deles. Aqui tá, ó. O... Dispositivo. Que fica no escudo do... Daquelas criaturas. Agora é encontrar os outros dois. Olha lá. Já apareceu o emblema aqui, ó. Então vamos... Encontrar os outros dois guardiões, né. Digamos assim. São eles que tem... A chave pro... Pra fortaleza do Xolote. O caminho é esse, ó. Mas antes... Aqui tem um revitalizador. Opa, cuidado com o fogo aqui. Já estamos curados. Vamos entrar nessa casinha aqui, cheia de iluminação. Só que aqui é o seguinte. Nós vamos parar um labirinto, né. Esse labirinto, ó. Tá vendo aí, ó. Aqui tem um pouco de munição. Já viram fases como essa, né. A gente tem que... Tampar esse fogo aqui pra gente passar pro outro lado. Então vamos achar uma bola. Acho que tem umas três aqui. Ah. Uma eu já encontrei. Vou colocar uma mina aqui. E detonar ela. Pronto. Já ganhamos uma bola de... De graça. E depois a gente vai querer passar por essa porta aqui. Se ela estiver rolando... Complica pra gente. Então é melhor já destruir ela. E usar ela a nosso favor. Cuidado com esses meteoros aqui. Fica caindo toda hora. Sai daí, bicho. Eita. Eita fé. Quanto bicho, né. Aqui é descer o sarrafo, né. Mas sempre lembrando pra... Pra economizar um pouco da munição. Principalmente da bazuca. É ela que a gente vai conseguir... Destruir os escudos do... Dos bichos. Tô fazendo um caminho aleatório aqui que eu... Ah, peraí. Já encontrei outra bola. Mas mesmo assim você se perde, né. Labirinto é pra isso mesmo, né. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai de bazuca mesmo, vai. Falei pra não gastar mais. Ai. Tem hora que o... A situação obriga. Então, já que é pra usar, então vamos usar de ignorância, né. Ota. Cadê, cadê? É que... Olha, cai muita coisa, meu. Eles tacam esses meteoros. Os meteoros caem de cima do céu, sei lá, meu. Eita. Não morreu ainda, meu. Agora morre. Ainda morre... E taca meteoro na gente. Meu Deus nos acuda. Aí, beleza. Eita. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Tem aquela bolinha ali, né. Peraí. Peraí, deixa eu ir lá. Ô, meu santo. Bazuca, cadê a bazuca? Não tem muita, não. Ah, mais uma já serviu. Beleza. E tal. E como cai... Ó como cai, meu. Vai rolando aí pra despistar esse negócio aí. Essa bola é o seguinte. Você pode colocar ela aqui, nessa plataforma, que vai abrir aquela portinha do outro lado. Aquela portinha lá tem um... Um desses... Pusos especiais, né. Ai. Agora eu não vou lembrar se é... Munição especial, ou tipo, como chama? Mais potência de vida. Mas é o... O jeito pra você abrir a portinha é esse, né. Como eu já fiz. Outra coisa que vocês estão vendo aí, ó. Você pode empurrar essa... Essas bolas aqui. Eita, ferro. Ô, meu santo. Sai daí. Você pode empurrar aquelas bolinhas lá de... Cheio de ponta ali. Em cima desses bichos que eles morrem. Deixa eu só... Ah, tá. Tava procurando onde que eu tinha que vir. Eita. Ó, ó, ó. Ó quanto meteoro que cai, cara. De uma vez só. Tá bom, tá bom. Então vamos trazer aquela bola aqui. Cadê ela? Pra cá, né. Vamos lá, bolinha. Eita, sai daí. Tá. Eita, lá vem mais meteoro. Coloca aqui. Dá uma escapada aí. Olha pro chão pra ver Onde que vai cair Os meteoros. E nessa escada aqui É que a gente vai encontrar O próximo guardião. Ah, já até saiu. Beleza. Uh! Seu safado. Pera aí. Ah lá, já destruiu o escudo dele. Agora é acabar com essa... Com essa renca aqui. Então agora você fica à vontade Pra usar a arma que você quiser, né. Mas... Deixa eu ver, deixa eu ver se eu... Ai, caramba. Pra onde eu vou? Tava tentando ir por lá Pra ver se achar um caminho pra... Pra entrar lá pra onde tá... A chave. Deixa eu... Recarregar mais de munição aqui. Não preciso mais, então, né. O caminho é esse aqui mesmo. Se você conseguir pegar a chave... Ai... Ó, essa portinha que eu tava aqui Onde que tava essa... A bolinha rolando, né. Ela vai abrir. O caminho acho que é pra cá. Ou é pra cá. Então quando aquela bolinha abrir Então você já vai... Economizar um certo caminho Quando vir. Deixa eu me orientar aí. Deixa eu achar aquele gigantão lá. Ah, ele aqui. Ah, tá. Beleza. Então... Se eu vier por aqui... Vamos ver... Aqui, ó. A chave aqui. O que importa é a chave. Pronto. Joia. Agora é só... Eita. Deixa eu ver. Como eu vou ter que enfrentar mesmo, né. Mas eu posso sair a mil aqui. Ai. Deixa eu ver. Ainda falta mais um, né, meu. Pra pegar. É que você vai ter que sair por aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aí. Morreu. Até que... Ah, até aqui. Já que ele morreu. Opa. 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 Eita ferro. Ah, esses dragãozinhos aqui, viu, meu. Ai. Tchau. Pronto. Pronto. Saímos do outro lado. Rapaz, que dificuldade. Recarregar mais munição. E agora, saia por aqui. Aqui, a escadinha. Rapaz, que coisa, né, meu. Ui. Tanto aqui fora. Vamos revitalizar tudo. Joia. A gente vai fazer o seguinte. Descendo aqui. Ah, tá. Essa escupeta de prata, vocês vão achar ela bem aqui embaixo onde eu tô descendo. Ela tá bem aqui, ó. Do lado desse foguinho aqui. Entendeu? Então, tá. Só pra mostrar. A gente podia ter mostrado antes, né. Mas... Eita ferro. Vai pra lá, bicho. Vai, vai, vai. Vai encher o saco de outro. Oh, meu Deus. Ih, é dois. Peraí, cadê? Tem hora que não tem... Não tem como não economizar arma pesada, né, meu. Mas é até o negócio. Faço o possível pra economizar pra... Pro escudo lá do bicho. Tem mais um, então. Olha lá. Esses aqui até morrem com bala de... Tradicional. A arma da Lara mesmo, né. Porém... Porém... Até você matar ele, você já se cansou. Então, beleza. Seguindo este caminho aqui, você desce essa escadinha para cá. Isso. Olha, 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 olha. Ó, vem dois... Vem dois criaturas ali, meu. Pediram pra quebrar dois escudos de uma vez. Vamos lá. Quebramos, quebramos. Conseguimos. Não sei se vocês notaram, mas... Tanto é que não tá aqui, né. O escudo desses bichos... Não tinha aquele emblema. Era só pra você pontuar alguma coisa mesmo. Mas como você tinha que passar por eles mesmo, né. Deixa eu ver se eu pego umas cabelinhas. Vou juntando, né. Olha lá, olha lá. Esse sim, ó. Esse é o bicho que nós está procurando. Eita, ferro. Ai, 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 ai. Cuidado do lado, cuidado. Cuidado... Cuidado do marcando, cuidado. Quebrei, quebrei, quebrei. Olha lá a chave aqui, ó. Tá bem aqui do lado dele, ó. Peraí, peraí, peraí. Pra onde que eu vou, meu Deus? Vou ter que passar rolando. Uh, olha o fogo. Aqui é mais protegido. Acho que é o lugar mais protegido que tem essa ponta aqui. Ah, já destruí ele. Não, não. Destruí nada. Ele que está jogando essas... Eita, peraí. Aqui vai ser complicado. E acabou minha munição especial. Aqui fez uma cortina de fogo. Deixa eu pegar sangue, então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou? Uh, caramba. Aqui, um pouco de munição. Não sei se só isso vai dar, mas... Ai. Vai. Consegui, consegui, consegui. Putz, mas tem uma hora que eles apertam a gente, meu. Cuidado aí, Lara. Cuidado com os fogos aqui. Ai, meu Deus. E agora, vamos pegar o emblema. Aqui, peguei. Ótimo. Agora que nós pegamos as três chaves, a gente vai voltar lá pra aquele portão lá que está com o xolote. Peraí. Sai daí, lá, barilha. Sai daí, sai daí. Peguei mais uma caveira. Aqui está o negócio. Caveira pra gente pegar mesmo, né? Mas... Ai, peguei, consegui. Sete pra dez. Ai, não vou pegar as outras, não, cara. Eu até podia tentar, deixa eu ver. Tem uma a mais aonde que eu vi. Aqui, ó. Mas eu... Não sei, cara. Eu não estou com tanta coragem hoje, não. Vem por aqui, ó. Segui esse caminho. E vejo que tem uma ponte aqui, ó. Uma ponte embaixo. Uma ponte quebrada em cima. E tem um lugar pra gente pôr nossa cordinha mágica. Então, usando a nossa corda maravilhosa, a gente vai balangar um pouquinho pra ir pra... Pro outro lado da ponte. Viro que tem também uma... Caveira ali em cima, né? Ei, eita, ferro. Deixa eu fazer o negócio certo pra não cair lá embaixo, meu. Deixa eu calcular bem aqui. Peraí. Caramba. Pior que você não pode... Parar tanto pra pensar, meu. Porque os meteoros caem toda hora. Vai agora, vai agora, vai agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Isso, mulher. Isso. Aqui, ó. Você pode pular. Pega um impulso. Pula que você vai... Cair de boa aqui. Eita. E aí? Você sobe aqui que você vai sair justamente... Em frente ao portão. Aí, ó. Olha lá. Abre de sésamo. Ou quem dera fosse só o abre de sésamo que abria... Que abriria o portão, né? Mas não foi só isso, não. Teve muito mais coisa. Oi? Eita ferro. E você será o primeiro a morrer. Ih, o bicho tá doido mesmo, hein? Eita bagaça. Caramba. Bom, meninos. Passou a fase. E vocês viram que... Parece que vai esquentar mais no próximo capítulo. Então, vamos lá, meninos. Vamos pra última fase. Fui, meninos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto